Agora passo a palavra para a vice-consul, Dorota. Bom dia. Tien dobra. Tien dobra. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz que estou hoje aqui com a comunidade polonesa que está comemorando essa data linda. 140 anos é muito e parabéns que vocês continuam mantendo toda essa tradição polonesa. Trajes, missa, festa, língua às vezes. O governo polonês se lembra dessa comunidade polonesa espalhada pelo mundo inteiro e também que está no Brasil. E aqui tem sorte que tem consulado tão perto, em Curitiba. Mas não é possível estar sempre presente, sempre ajudar da forma muito significativa. Mas nós lembramos sempre de vocês, estamos felizes e é assim que deve ser. Que a comunidade em si mantém a cultura e tem suas ideias e seus projetos. E nós estamos sempre torcendo e ajudando no que é possível para isso ficar e continuar assim para frente. Para comemorar mais 150 e ainda mais anos para frente. Comunicação diferenciada, o que é notícia na igreja é notícia aqui. Rede missionária da igreja. Olá amigos, na alegria da missão, estamos acompanhando as comemorações dos 140 anos da presença dos poloneses na colônia D. Pedro II em Campo Largo, com a presença da vice-consul Dorota. O evento teve início com a Santa Missa, presidida por Padre Lourenço, e a presença do Parco Wilson, com diversos sacerdotes da Congregação da Missão. A placa de revelação, pode puxar. Colônia D. Pedro II em Campo Largo, com 1876-2016. 140 anos da imigração polonesa, nossa homenagem aos pioneiros imigrantes poloneses, colonizadores desta região. Por respeito aos antepassados, marca preservação da história e da cultura pelas gerações nestes 140 anos de imigração polonesa. Colônia D. Pedro II, Campo Largo, do Paraná, desde julho de 2016. Música Música Música